CAVERNA DO DRAGÃO A CAVERNA DAS FADAS DRAGÃO Versão Brasileira Herbert Richards Vou descer! Agora ela for eu! Olhem só, o mestre dos magos! Saudações, meus discípulos! Entre aqui com a gente, a água está ótima! Isso aqui é incrível, mestre! É! Espera aí, não tem mais notícias de novo, tem? Se considera o caminho para casa, mais notícias, cavaleiro! Caminho para casa? Que legal! Até que enfim! Mas como? É, mestre dos magos, como? Quando tudo parecer perdido, procurem o que reflete o que são E aquilo que mais desejam Eu não quero ouvir isso, não! No entanto, pode ser exigido um sacrifício enorme para salvar um pequeno amigo Mas lembre-se, que uma pequena boa ação pode levar a uma grande recompensa A única recompensa que quero é ir para casa! Da próxima vez, vê se olha por onde andam, seu verme Tá legal! A gente deveria ter visto para onde o mestre dos magos foi Hã? Ele já foi? Ah! Que ótimo! Ele começa a dizer como fomos para casa e depois pronto! Nada de mestre dos magos! Para variar, eu não entendi nada do que ele disse! Você entendeu, Presto? O que está acontecendo aqui? Presto é mais um de seus feitiços errados! Presto! Não sou eu, Eric! Eu juro! São eles! Socorro! Vamos sair daqui! Onde é que estão as minhas botas? Onde é que está a minha capa? Onde está o meu escudo? Onde está o meu spray contra insetos? Deixe comigo, Felipe! Vamos por aqui, vamos! Aguenta firme, Diana! O que é isso me pegando assim? Por que o mestre dos magos sabe sempre a hora de sair, hein? Alguém faça alguma coisa! Ah! Bobbie, você os assustou! Por pouco tempo, fujam! Para onde? Depressa, por aqui! Para onde? Quem falou? Fui eu! Depressa! Para lá, vamos! Hank, sabe para onde vamos? Eu não sei! Mas pelo menos é mais seguro do que onde estávamos! Hank, que vozinha era aquela, hein? Era a minha! Legal, um dragão bebê! Olhem só! Que ótimo! Que gracinha! Quem é você? Meu nome é Amber! Você é um presto, não é? Sou assim! Ah, mas... Como é que ela sabe o meu nome? Eu ouvi aquele bobo dizer! Aquele de capa vermelha! Espera aí! Que bobo é esse que você está falando? Eu? Que história é essa de um bebê dragão me chamar de bobo? Eu não sou um bebê dragão! Eu sou um dragão fardo adulto! E foi você quem me acordou as formigas gigantes! E não eu! Isso! É ser bobo! Tudo bem! Tá bem! Que tal dizer pra gente como sair daqui antes que meus pés enferrugem? Eu digo! Mas se ele me pedir! Ele quem? O Presto? Eu? Tudo bem! Como é que saímos daqui? Quer dizer, sem ter que voltar pra lá! Por ali, Presto! Ah! Obrigado, Amber! De nada! Nossa! Esse chapéu é confortável, é? Ah! É sim! Pelo menos eu acho! Ah, que bom! Para com isso! Tá fazendo cócegas! Eu gostei! É! Dá pra notar! Ainda bem que alguém encontrou uma casa! Já estamos perdidos o suficiente? Hã? É que o Mestre dos Magos disse que... Quando tudo parecer perdido! É! Não estamos perdidos! Olha lá! O final do túnel! Vamos! Vamos! Ah! Socorro! Olha só! Outro dragão! Socorro, gente! Humanos? Não! Saia da frente! Amber! O que que você tá fazendo com esses humanos? São meus amigos, Fló! Qual o problema? Precisamos de ajuda! A Rainha Tasmira foi sequestrada! O Rei Varão mudou seu exército levado! Ai! Eu preciso ir! Eu tenho que ajudá-la! Espere, Amber! A gente ajuda você! Vamos lá, pessoal! Eric! Atrás deles! Não precisa nem falar! É! Parece que temos uma grande escalada! Eu disse pra não falar nada! Humanos! Ah! Socorro! Amber! Anda! Afaste-se de mim! Eu não fiz nada pra você! Sai daqui! Sai! Não! 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 Parem! Seus meus amigos! Amigos? Eles vão nos ajudar! É... Me desculpe! Eu vou avisar aos outros! Enfas! Ai! Ah! Já vamos! Ah! 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 É melhor entrar na caverna. Eles são meus amigos. Vão nos ajudar, não é? Eu quero saber o que vocês me dizem. Amber nos ajudou. É verdade. Vamos ajudá-la. Com o maior prazer. Depois podemos ir para casa? Eric. Se quisermos ver a rainha Tasmira de novo, temos que entregar todo o tesouro para o rei Varane. Fique com o seu tesouro, Amber. Nós vamos salvá-la, certo? Certo. E onde a gente encontra esse tal de rei Varão? Eu mostro a vocês. Aquele é o castelo do rei Varão. A rainha Tasmira deve estar lá dentro. Não se preocupe, Amber. Nós a salvaremos. Então todos estão sabendo do plano. Estamos! Sheila, vai lá então. Pare! 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 Pare essa carroça! Vamos! Tudo está dando certo! Depressa! Eu não quero ficar o dia todo aqui preso. Não se preocupe. Nós vamos rápido. Sheila, vamos! Desculpe. Boa sorte. Vamos precisar mesmo. Se não me engano, acho que a pressão fica para lá. Nossa, parece que essas escadas não terminam nunca. Como é que vamos encontrá-la aqui? Esse lugar é imenso. Eu vou olhar naquele corredor. Você e Amber vão por ali. Tiana vai por lá. Sheila e Bob para aquele lado ali. Aço vim e se encontrá-la. Majestade! Está aí? Rainha Tasmira! Oi, maninha! Eu vou voltar para as escadas para ver se não tem ninguém vindo atrás de nós. Vai, mas toma cuidado. Rainha Tasmira! Estou aqui! Nós encontramos ela. Nós viemos com Amber para salvá-la. Como ousam fazer isso com a nossa rainha? Não se preocupe. Vamos tirar ela daqui bem depressa. Deixa comigo! Essas armas não estão funcionando. E agora? Como vai ser? É claro que não! Meu feiticeiro construiu este aposento. A magia não funciona dentro dele. Isto torna este lugar perfeito para prisioneiros como vocês. Prisioneiros? Ai, me larga! Solta! Amber, onde está você? Ela não está no seu chapéu. Não está, não. Amber! Gente, silêncio! Cadê você? Eu estou aqui, ó! Aqui! Como? Eu saí quando eles prenderam o Eric e o Oni. Eu vou pedir ajuda. Tomem cuidado. Tem certeza de que vai conseguir? Eu não tenho escolha. Eu volto assim que puder. Tomara que ela consiga. Pronto, agora que eu estou totalmente perdido, eu queria uma resposta do Mestre dos Magos. Cadê a nossa casa? Vocês também estão procurando casa? O que? Nas cavernas? Ah, não. Pronto. Obrigada. Nossa casa era na Floresta Encantada, mas há anos uma montanha próxima entrou em erupção e ateou fogo às árvores destruindo nossas casas. Ficamos sabendo que poderíamos ter nosso novo lar na floresta do canto do mundo. Estamos viajando para lá há várias gerações. As cavernas são apenas uma moradia temporária. É, poderíamos dizer que esse reino também é nossa morada temporária. Pois é, temporária até demais. É, Eric. Eu espero que vocês encontrem seu lar algum dia. Você acha que a Amber vai conseguir ajuda? Se for possível, ela encontrará. Até agora tudo bem. Olha, um dos dragões fadas está fugindo. Vamos atrás! Eu tenho que voltar às cavernas para pedir ajuda. Ai! Eu não posso deixar que eles encontrem nas cavernas. Eu estou quase em casa. Eu vou pedir ajuda. Não podemos perdê-la. Mas depressa! Gostaria que meu chapéu mágico funcionasse nesse lugar estúpido. É, seria uma grande ajuda. Mas funciona do lado de fora da cela. Entendi. O que vai fazer? Quieto. Chapéu, chapéuzinho meu, me ouça bem. Mande essa porta para o além. Ai! Formigas! Nossa! Veja a quantidade! Não. São cupins. Vamos sair daqui, gente. Vamos embora. Vamos logo. Cupins mágicos. Eu não acredito. Vamos embora! Ah, não! Estão me seguindo. Nós a perdemos. Vamos mais rápido! Espere aqui. Nós estamos quase a sair. Como é que foi perder alguém tão fácil assim, hein? Você também a perdeu! Vamos voltar. Desse jeito, a gente não vai conseguir passar por eles. Que o sol e a lua façam anoitecer e os guardas possam dormir ao invés de combater. Nossa, obrigado! Eu tive uma ideia. São prisioneiros. Podem ir. Vamos! Vamos! Conseguimos! Conseguimos! Oba! Olha só ali! Ela voou para a caverna! Eu fico aqui. Você vai chamar o rei. Tá certo! Nós temos que ajudá-los. Mas a sua mágica não funciona. Não funciona na cela, mas funciona do lado de fora. Ah! Presto! Olha só! A Rainha das Miras fugiu. Eles são realmente nossos amigos. Sem a ajuda deles não estaria aqui. Nós lhes devemos nossa gratidão e nosso obrigado. Estamos felizes em ajudar. Sua modéstia é grande, mas tenham algo que quero lhes mostrar. Onde vamos? Para o lugar mais seguro e a salvo nas cavernas. Nosso salão do tesouro. Esse é o famoso tesouro dos dragões fada. O tesouro que o rei varão quer tão desesperadamente. Nossa! Tudo aqui é de vocês com a nossa profunda gratidão. Agradecemos muito a sua oferta, mas nós não queremos o seu tesouro. Não é, gente? Pois é. Nós queremos ir para casa. Não é isso, Presto? Presto? Mas onde será que Presto se meteu? Da última vez que eu vi, ele estava falando com a Amber. Eu acho que isso não vai dar certo, Amber. Claro que vai dar certo! Abracadabra, darracadar. Pelo poder dos dragões, faça essa pedra voar! Legal! Eu não disse que ia dar certo! Valeu, Presto! É, muito boa a sua mágica, Presto! Um truque da pesada mesmo! Merrick! Para a vossa majestade! Ah, obrigada, mágico! Depois daqui, pra onde vocês irão? Ah, o exército está atacando! Eles nos acharam! Fujam! O quê? Vamos! Estão alargando a entrada! Há outra saída? Não! Teremos que lutar! Fujam! Isso irá segurá-los por um tempo! Cuidado! Atrás deles! Vamos, vamos! Vamos! Estão chegando! Depressa, feche a porta! Eles estão atrás de mim! Está tudo perdido! Não temos saída! Que hora para o mestre dos magos se enganar? Está parecendo que está tudo perdido! E cadê? E cadê a nossa casa? Casa? Casa! Ih! Olha só, gente! Um espelho! Eric, está tudo bem com você? Tá! Olha só, gente! Eu posso passar pelo espelho! Todos nós podemos passar pelo espelho! Ai, eu não sabia que o espelho era capaz disso! Os magos disseram alguma coisa sobre refletir o que mais desejamos! Abram esta porta! Espelho! Mostre-nos a casa dos dragões! A floresta no canto do mundo! Olha, o espelho está mudando! Já mudou! Rainha Tasmira, passe pelo espelho! Depressa! Mas e o tesouro? Nós mandamos para a senhora! Nós passaremos pelo espelho para vocês! Agora vão! Como? Como é que vão fugir? Nós usaremos o espelho depois de vocês! Nós teremos tempo se andarem depressa! Obrigada! Adeus, meus amigos! Boa sorte! Adeus! Adeus! Arroja! Atrás deles! Essa, não! Eric, não demore! A menor boa ação. Bom, então lá vai! Vamos levar todos para o rei. Onde está, meu tesouro? Nós não sabemos, mozestades, mas eles sabem. Muito bem. Está onde jamais poderá tocá-lo. Tem certeza? Quem vai me impedir? Prendam esses meninos! Se as pedras voam como rojões, façam o rei e seus soldados virarem balões. Acabe com esse peito! Vamos, pessoal, não se preocupem com eles. Eles voltam daqui algumas horas como balões de verdade. Venham. Vamos sair daqui. Você tomou uma decisão difícil naquele espelho, não foi, Eric? É, pois é, eu sei. Mas nós perdemos outra chance de voltar para casa. Nós vamos ter outras chances, Bob. Sei. Desculpe, baixinho. Todos nós queríamos ir para casa, mas acontece... O mestre dos magos disse que um sacrifício enorme foi necessário para salvar nossos amiguinhos. E se não salvássemos nossos amiguinhos, o que seria de você? Ah, corta essa! Tá, Eric! Relaxa! Pensa dessa forma. Pelo menos não estamos tão longe assim de casa, não é? Correto, cavaleiro. Está mais perto do que imagina. O lar é o reflexo do coração. O reflexo que já estão começando a entender. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?